Deve tá aqui no puleirinho dele Já balançou as asinhas Só que tem uma notícia que eu não tô gostando E eu tô vendo aqui, não tô achando legal Por mais que a patinha dele esteja aqui Ó, ainda não tô vendo Aqui ele tem a força, né, de segurar, tá vendo? Só que aqui eu tô vendo a patinha dele, ele mexendo Mas ó, cadê a força dele? Tá sem força, então tô estranhando Não tô com aquela certeza É lógico que eu não posso dizer que não tá no lugar Mas eu queria ver ele já agarrando Tá certo também que aqui tem um acolchoadinho Que não deixa ele ter o total acesso Tomara que seja isso, né? Porque ele voltou pro pé no puleiro Tá aqui contentinho, né, Lourenço? Tá nervoso porque ele não gosta de usar esse negócio aqui Mas eu não vejo ele com muita firmeza, entendeu? Porque ele tem muita força nessa pata Então eu não sei se é dor, se o que que acontece Mas ele conseguiu rasgar, né? E eu deixei, né, pra ele se apoiar Porque se fica aquele toco, ele fica com o toco às vezes encostado Ele tá revoltado hoje Vamos dar uma bolachinha pra ele comer aqui Não, Lourenço, não faz arte Não, ele tá bravo Ele não tá hoje muito contente Comeu muito caroço de melancia já Fica forte e potente aí É isso aí Bom, é isso aí, galera Esse é o vídeo da quinta-feira Dia 26 Ó Tá mó chuva E é isso aí Vamos ver se o Lourenço melhora Ele tá aqui no quarto dele Aqui é o quarto dele, né E esse foi o felizado ventilador Que machucou o coitadinho do meu Lourencinho É isso aí Ele já comeu Já foi Minha mãe já ajudou aqui limpando aqui Tá mó sujeira aqui Mas isso aqui é a coisa mais simples Só com uma vassoura e uma pá Eu já pego e já jogo no lixo Já vou fazer isso agora E é isso aí, pessoal Pronto Já limpei tudo aqui É isso aí E agora eu vou me embora E o Lourenço vai ficar aí Fui, pessoal É muito triste mesmo isso daí Mas É É a dura realidade aqui do coitadinho Pronto Ó, que simples Super simples e fácil Minha mãe prefere pegar o aspirador